O segundo dia do Congresso Brasileiro de Epidemiologia foi marcado por discussões sobre o papel da epidemiologia no SUS e como incorporar as novas tecnologias em saúde. Nós temos hoje novas ferramentas, novas tecnologias, mas também novas estratégias que podem fazer uma diferença muito grande na área de vigilância, prevenção e controle de doenças. Antes do SUS, a epidemiologia era uma espécie de disciplina esotérica, confinada, especialmente em alguns departamentos das universidades e em alguns espaços institucionais, como a Fundação SESP e a SUCAM, que eram vinculadas ao Ministério da Saúde. Mas o que eu mais destaquei na minha apresentação foi a possibilidade da epidemiologia no cotidiano das práticas de saúde. Bem, o excesso do uso de tecnologias, em primeiro lugar, ele aumenta os custos dos sistemas de saúde. As tecnologias de saúde, ao contrário de outros campos tecnológicos, ela não diminui custos, ela aumenta os custos do sistema. E, por outro lado, as tecnologias de saúde, quando mal utilizadas, elas oferecem riscos graves para os pacientes que as utilizam. Então, eu acho que essa ousadia da epidemiologia, de além de ser crítica aos processos de determinação, ajudarem de alguma maneira, ajudar a epidemiologia a resolver problemas concretos, eu acho que esse é o desafio para a recomposição das práticas de saúde. Desde a incorporação mais rápida de novas tecnologias, tecnologia mesmo, com máquinas novas, digamos assim, como o novo teste rápido da tuberculose, por exemplo. Ele é um teste que, diferente da metodologia tradicional, ele consegue dar o resultado em 90 minutos, ele já diz se a pessoa tem resistência primária, rifampicina, e melhor, ele não tem falso negativo. Nós estamos implantando rapidamente esse teste que vai ser particularmente útil naquelas concentrações de grande incidência da tuberculose. Periferia pobre das grandes cidades, pessoas privadas de liberdade, moradores de rua. Um dos epidemiologistas sociais mais importantes do mundo, o inglês Sir Michael Marmott, da University College de Londres, foi o destaque internacional do Epivix. So, Brazil has been inspiring to many countries because it had its own commission on social determinants of health. It was called something slightly different. But that's not enough. That's great to have it. The important thing is, what happens next? We know that in Brazil, there's been a big reduction in poverty. The conditional cash transfer schemes have played some part in that. Both are familiar. But that's not all of it. There's been a big reduction in poverty. That may not have been done for health reasons, but it's likely to have a positive impact on health inequalities. So, that's the kind of monitoring that's really very important to say what's happening across the life course in all the key determinants. No ano que completa 35 anos, a Abrasco produziu um documentário sobre o sanitarista Eleutério Rodrigues Neto. O vídeo foi lançado em sessão especial durante o evento. O vídeo foi lançado em sessão especial durante o evento.